Vamos escutar aquela pesado, daquele naipão mesmo, tá ligado? Hoje é dia de revelar mais talentos aqui no mundo do Trap pra vocês E hoje estamos trazendo aí, Manu, juntamente com o som aí que leva o nome de Parasita Produção dos Dragon Boys, já trouxemos aí o react do Manu aqui no canal Moleque é diferenciado, tá ligado? E hoje a gente vai escutar mais uma produção deles por intermédio dos Dragon Boys, tá ligado? Vem comigo, o primeiro link aqui na descrição é o link da música Não deixa de passar lá e comentar pesado que veio por mim, tá ligado? Isso é muito importante pra gente mostrar a nossa força aqui no canal E vamos lá, já se inscreve aí e ativa aquele sininho pra receber as notificações Primeiro link aqui embaixo é o meu contato pra divulgação Segundo link é o meu canal de vlogs e também de games, tá ligado? Sem contar que o primeiro de todos é o link da música Bora ver aí o que que tá pegando Manu, Parasita, bora escutar a vibe desse som aí, vem com o pai Ó, bem obscuro mesmo assim Ó, visual bem Ó Caraca, pancada Ah, ó, olha O screamo, tá ligado? Vem, vivo, eu consigo expressar O que sinto Me passa logo o coró Marga na rua, chapado de droga Eu tô cheio de bagulho Que desde a noite E fulocito, os estústicos, o maior grado Nego que nem me derra na mim Quando eu não puder juntar Nem com piranhas Nem me derra com pelas costas E se não fosse a minha droga Minha mente estava em risco Carlote, BR, é isso mesmo? Nossa, olha esse som tá pesado, mano Caraca Que isso Meu Deus, mano Pesado demais Mas bora comentar pra vocês Que nós achamos o som aí agora Vamos falar muito Moleque, vamos falar a real pra vocês Literalmente impressionante De caparata, tá ligado? Na moral mesmo, tá ligado? Já reagiu ao som do Manu aqui Tá ligado? Manu, Manu Desculpa a pronúncia Que eu sempre sou bugado E tá, tá ligado? A gente já reagiu ao som dele Com o Rafa Moreira Um som que teve bastante visibilidade Ganhou muito reconhecimento E tudo mais E mano Esse som aqui Literalmente impressionado Com o quão diferente Foi a pegada, tá ligado? Me lembra muito aí Artistas como Scarlet Tá ligado? E outros artistas como Ghost Man E pá Bem pesado mesmo, tá ligado? A vibe bem diferentona E mano Um gênero que tinha Que essa É uma vertente na verdade, né? Que aqui no Brasil Precisava ser muito mais visualizada Tá ligado? Diferente, mano Na moral Vamos fazer o seguinte Primeiro link aqui na descrição Tá ligado? O trampo do cara é diferenciado Pesado Muito foda Gostei muito do clipe Gostei muito de tudo Que foi apresentado, tá ligado? Bora no primeiro link Comentar lá Ghost Man e BR, tá ligado? Vamos comentar também Scarlet e BR O que você achar mais da hora, tá ligado? Porque ficou pesadíssimo Em comentário que veio aqui pelo canal O bagulho ficou outro nível, mano Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, mano Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa aquele sininho Pra receber a notificação De quando você tá aqui de novo Tá ligado? O primeiro link aqui na descrição Nada mais era que o meu contato Pra divulgação Antes mesmo Você tem o primeiro link aí também De fato Que é o link da música Eu sempre embolo essas coisas Segundo link Meu contato pra divulgação Terceiro link Meu canal de vlogs e games Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo